Olá, sou a Tânia Maia, da Omelusa Imobiliária. Estou aqui hoje para vos apresentar mais um exclusivo da Omelusa. É uma moradia em lados. Uma moradia com traços muito próprios, de uma arquitetura antiga, muito bonita. Tem sala, quarto, tem um segundo quarto, casa de banho com luz natural. A cozinha dá acesso à parte de cima, onde é um sótão todo amplo e pode fazer o que lhe der na cabeça. Tem anexos e terreno com poço. Vamos visitar? Tô na minha cabeça. E aí 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 E aí